Fala minha rapaziada, como é que são vocês, estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Júnior Viana acabou fazendo um grande desabafo em palco Onde segundo mesmo ele tinha um grande show pra fazer agora pelo São João E aí algum empresário ali acabou mexendo os pauzinhos e lhe tirando E aí ele falou ali que foi uma grande produtora Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o cantor Zé Vaqueiro Onde Maninho Vaqueiro realizou o sonho de cantar com Zé e desabafou também ao vivo Mas antes de me ajudar o conteúdo eu gostaria de deixar pra vocês aqui um trechinho Da nova música de trabalho do cantor Júnior Cavalho Que é a faixa som de beijão Uma música muito top que está disponível aqui em seu canal do Youtube E em todas as plataformas digitais Vale a pena ressaltar que Júnior Cavalho aí Ele já fez parte de outros projetos Como por exemplo a dupla Enzo e Júnior E ele já cantou aí com diversos artistas sertanejos Fazendo um grande sucesso aqui na região de São Paulo E também em alguns lugares de Minas Gerais Eu vou deixar o trechinho dessa nova música que faz parte do seu novo DVD Pra vocês darem uma observada Pois é rapaziada Só pra reforçar pra vocês que essa música está disponível em todas as plataformas digitais E o clipe aqui em seu canal do Youtube Vale muito a pena você ir lá e conferir Eu vou deixar o link aqui na descrição E como eu falei pra vocês anteriormente A primeira notícia que eu vou mostrar É envolvendo o cantor Júnior Viana Como vocês sabem sem sombras de dúvidas Hoje ele se tornou um dos maiores cantores da música nordestina E o seu diferencial sem sombras de dúvidas também É sua humildade Vale a pena lembrar pra vocês que recentemente Eu trouxe a história do cantor Caso você não viu eu vou deixar o link Aqui na descrição na playlist História de Cantores de Forró Recentemente também eu trouxe um vídeo falando sobre o seu cachê E também outro vídeo falando sobre uma das maiores conquistas do cantor Que foi uma fazenda em Iracema E por sinal Uma das maiores fazendas ali da cidade Vale muito a pena você conferir esse vídeo Eu vou deixar tudo aqui na descrição Beleza? E como eu falei pra vocês Ele acabou fazendo um desabafo no palco aí recentemente Onde segundo o cantor Ele tinha um show marcado aí Eu acho que era em uma cidade aí Onde tinha diversos artistas E aí algum empresário foi lá e mexeu os pauzinhos E acabou lhe tirando da grade dos artistas ali E aí Júnior Viana ficou meio que chateado com isso Ele falou inúmeras coisas E eu gostei demais do seu pronunciamento E por isso eu resolvi mostrar aqui pra vocês Pra vocês darem uma observada E deixarem aqui nos comentários O que é que vocês acham aí Desse pronunciamento do cantor Vejam Que coisa boa Madalena Prefeita Sônia Por favor Vai ficar bonito aqui em Madalena Todo mundo vamos agradecer a Deus Bora, bora Vamos agradecer a Deus Deus é tão bom com a gente Tão maravilhoso Depois de tanto tempo As bandas de forró parada Voltando a tocar agora Depois de muito tempo Você não acaba poder ganhar nada Só queimando gordura Só queimando o que já tinha ganhado Mas graças a Deus Quem tem fé em Deus se sustenta Que a gente se sustentou quase um ano e meio Queimando as gorduras Que já tinha que estar guardadinho ali Que o cabo deixava guardadinho pra uma pressão Queimou mais do que as gorduras A gente foi A gente foi mais sobrevivente do que camelo Porque disse que camelo é seis meses Nós passamos um ano e quase dois anos Então tinha que inventar camelo Pra aguentar queimar as gorduras E não deixar faltar nenhum pão Na casa de nenhum Dos meninos que trabalham na banda Dos meninos que trabalham na fazenda Graças a Deus Nunca faltou Nunca faltou alguma coisa lá Na pandemia Aí Matheus Doutor não Graças a Deus Não foi Deus é bom né Mas Deus tá dando dobro pra gente Agora não sei não Eu acho que se a gente for em casa um dia Nesse mês e no outro é muito Eu acho que a gente só vai um dia Porque todos os dias estão fechados Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro Graças a Deus Deus é maravilhoso Deus tem sido tão bom com a gente E depois vocês né Que apoiam Que gostam Do trabalho da gente aí Porque A gente A gente aqui não tem nem Nem um escritório As outras bandas Todinha Vinte empresários trabalhando É duzentos babão Defendendo E aqui Eu costumo dizer Que é eu E Deus Eu e Deus E vocês Preciso de vinte empresários Nem de vinte babão Eu quero só que Deus Bota a mão E vocês Escutam as músicas E o resto é resto Hein? É, desse jeito A luta é grande Vocês pensam que Pra tocar uma festa dessa daqui Não tem uma ruma de banda Se oferecendo mais barata Essa semana Me tiraram de um agrado Foi outra banda O caba tocou mais barato Banda grande Não vou mais barato Tira o viando Tá bom Maior é Deus Vamos pra frente Vamos pra frente A gente vê quem aqui Quem aqui vence É desse jeito A desigualdade A serregulhice é grande Serregulhice tem em todo canto Os caba passam a perna Manda tirar o vaqueiro Se o prefeito não gostasse Se o prefeito dizer Eu quero o viando Os caba tiram É porque graças a Deus Eu sou um abençoado Por Deus A maioria dos prefeitos Tudo gosta de mim O povo gosta Mas se fosse por as outras empresas Não tocava nenhuma festa Eles me queimavam em tudinho Eles botam logo um defeito Dizem logo Não que não tá boa a banda Que a banda não é estourada Que não chama ninguém Tem que botar fulano Que é bom Fulano que estourou agora É um moído de sede do cão Mas graças a Deus Deus é perfeito Deus é maravilhoso Bora Bora Ainda tem Vaquejada de boa viagem Aqui Tá vendo aqui Quando tem o vaqueiro Aqui Tem o vaqueiro Tem o vaqueiro Tem que botar o vaqueiro Rebom de forró No mês No que já o vaqueiro Não tem forró Bota o viando Chama Chama Oi Pois é rapaziada Como vocês acompanharam aí Juniviana não ficou nada feliz aí Com isso que aconteceu com ele Não é pra menos né velho Infelizmente o nosso meio aí Ainda tem muito disso O meio do forró Quem acompanha as coisas aí internamente Sabe muito bem como é que as coisas funcionam Tem muitos escritórios aí Que acaba que atrapalha a carreira de outros artistas Que não fazem parte ali do cast E tudo mais Recentemente também a cantora Samira Achou Acabou fazendo desabafo ali Envolvendo o cantor Felipe Amorim e tudo mais Pois é rapaziada Não dá pra gente saber quem é certo e quem é errado Porque nós não sabemos tudo o que acontece Mas nesse caso aí Eu concordo plenamente com o Juniviana Já que ele é um cantor independente Cara A probabilidade de outros escritórios maiores Acabar ele atrapalhando é muito grande Mas enfim Deixa aqui embaixo Que nos comentários O que é que vocês acharam disso mesmo E o outro vídeo Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É um vídeo que eu achei muito interessante Que foi do cantor Maninho Vaqueiro Onde ele realizou o sonho aí De cantar com o Zé Vaqueiro Achei isso muito top Pra ele dar parte do Zé Vaqueiro E deixar ele subir no palco Cantar com ele e tudo mais Vou mostrar esse vídeo pra vocês Eu lembro que ela aqui é a primeira vez Eu imaginei quando eu tava começando Porque é um cara Excepcional Um cara de um sorriso Maravilhoso Um coração enorme Uma simplicidade Meu amigo Você tá Parabéns E tenho certeza Que o que a gente começou naquele ano Pode ter certeza Que você vai alcançar Porque Deus Já colocou a mão aí Tudo em questão do tempo Não é no nosso tempo A gente tem que entender uma coisa Você que tem um sonho Sei que todo mundo aqui Que tá aqui Não sei quantas pessoas Que tem aqui Mas eu sei que cada um de vocês A gente tem um sonho Mas quando você luta Quando você batalha Quando você corre atrás E você bota em primeiro lugar Esse sonho na mão de Deus Você tem que entender Em primeiro lugar Que não é no seu tempo É no tempo de Deus E aí ele vai preparar você Da melhor forma Sempre quando vendendo É melhor do que você imagina É maior do que você imagina Então coloca o seu sonho Na mão de Deus E espera o tempo dele Que eu tenho certeza Que você vai se empreender Que ele tem preparado E já preparou Pra cada um de vocês Tá bom? Então coloca o sonho De vocês na mão de Deus Eu sou a palavra Foi isso que eu esperei Pra assistir Batalhei E hoje eu tô colhendo O que eu plantei E sei que eu vou colher muito mais Porque tudo que eu tenho Tudo que eu sou Onde eu cheguei Onde eu vou chegar ainda É pra honra e glória Do Senhor Jesus Que tá lá em cima Olhando pra cada um de nós E você vai chegar também E cada um de vocês Vão chegar onde vocês querem chegar Todo mundo aqui tem sonho E vocês vão chegar onde vocês querem Porque Deus é maior Bora cantar meu filho? Suiga É um prazer estar aqui Cantando com você Deus é maravilhoso Sabe? Você tocou lá em minha terra em Fubi Fiquei no pé do palco E falei pra Deus Se Deus quiser Em nome de Jesus Eu devido palco com o Zé Vaqueiro E eu quero agradecer Primeiramente a Deus Que Deus é maravilhoso É que nem o Zé Vaqueiro falou Entregar nosso sonho Na mão de Deus Que tudo tá certo Deus é maravilhoso Vamos embora? Simbora Pois é rapaziada Muito top Esse vídeo da parte de Zé Vaqueiro Achei isso muito interessante E mostra também Que é um dos caras Mais humilde No meio do piseiro Vale a pena lembrar também Que Zé Vaqueiro Tá com a música muito top Que é a faixa Coisas do interior A música que eu tô gostando Pra caramba E assim Vale muito a pena Você conferir essa faixa Porque pô A música retrata A vida do homem no campo Inclusive Eu trouxe um vídeo No dia de ontem Falando sobre isso Caso você não viu Também Vou deixar aqui no final Deste vídeo Beleza Bom gente Muito obrigado Você não assistiu Até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau